Mega Shopping, seu novo local de compras no Paraguai, em Cidade de Leste, a 100 metros da Duana. O shopping reúne as melhores marcas em um só lugar. Ambiente agradável e propício para compras com preços baixos. Venha com a família e aproveite! Mega Shopping. Pense grande, pense mega. Relaxa!